Olá a todos, olá a todas que irão assistir esse programa, meu nome é Guilherme, hoje coordenador do programa Mesa de Debates e dessa vez o assunto da entrevista hoje vai ser da parte cultura, para falar um pouco sobre o cenário do heavy metal, principalmente o cenário do heavy metal aqui de São José dos Campos e região, e estamos aqui com uma série de entrevistas que a gente vai fazer nesse final do ano, entre o Natal e o Ano Novo, para conversar com pessoas que estão envolvidas na área, seja músicos, seja produtores, para poder falar um pouco dessa questão, para a gente finalizar o ano, principalmente eu acho que isso é importante, principalmente eu que acompanho na medida do possível as bandas, quando não tinha pandemia, o que dava para eu ir, eu ia acompanhar, então estamos aqui para começar com o Candinho, da banda Overdose Nuclear, Candinho, antes da gente começar, por favor se apresente. Salve galera, muito obrigado a todo mundo que está ouvindo o programa do Guilherme, então eu sou o Júlio Candinho, vocalista da banda Overdose Nuclear, nós somos de Ubatuba, Vitoral Norte de São Paulo, que faz parte da região de São José dos Campos, a gente é meio separado ali, separatista, Vitoral Norte, mas todo mundo vem para cá curtir um pouco também, e a gente vai aí tocar. Certo, para começar, acho que toda entrevista que você deve ter feito, você fala desse tema, como que está sendo lidado com a pandemia, você que tem banda? Cara, na verdade, a gente está se redescobrindo, tentando aproveitar o tempo melhor da forma possível, usando para compor, participamos de alguns festivais online que está rolando, fizemos uma live, então a gente tentou aproveitar da forma que dava, entendeu? Porque show mesmo, a previsão era 2021, primeiro, na verdade, primeiro era julho de 2020, não, a pandemia vai acalmar, mas depois outubro, depois final do ano, agora 2021, agora já não é mais 2021, eu diria assim, shows para o final de 2021, né? Então, a gente fica na esperança só, né? Mas a gente não está perdendo tempo, a gente está compondo, a gente começou a trabalhar no nosso futuro novo álbum, então a gente está aproveitando esse tempo sem shows para compor bastante mesmo, acho que todas as bandas têm que fazer isso, inclusive, aproveitar. Sim, tem essa questão, você falou dos festivais, né? Queria que você falasse um pouco em relação a eles, para explicar para a galera como que funciona, qual que é a dinâmica. É, os festivais online são, geralmente um organizador pega, monta, né? Isso é sagrado, convida as bandas, e as bandas pegam e cada banda grava um vídeo tocando da forma que consegui, né? Se consegui gravar no estúdio, legal, ok. Se consegui gravar caseiro, legal também. Então, e as bandas estão, se juntam com esses organizadores e estão fazendo. A gente fez também um festival nosso, o Inverno de Aço, que a gente faz aqui anualmente aqui no Batuba. Aí esse ano, como não ia rolar, né? A gente fez a versão digital. E esse é a dinâmica do festival, e as bandas estão, é só manter vivo, né? As bandas vão, os caras, alguns festivais tentam arrecadar dinheiro, outros tentam arrecadar, não sei o que, para ajudar alguém. Então, cada festival está rolando de uma direção e tal. Mas a ideia está, mantém vivo, né? Está tendo o da Road Crew, está tendo vários, está tendo vários outros festivais aí. Cada um com a intenção, mas é de dar uma agitada na cena para as bandas não desistirem, né? Não chegarem, ah, meu, não tem o que fazer, tá ligado? Então, bem, para a banda. Então, as bandas estão tendo, pelo menos, esses lampejos aí, desses festivais, que dá uma visibilidade boa também. E isso pode ser uma maneira de mostrar as bandas que hoje não têm tanta visibilidade? Com certeza. É um espaço ali que o cara, ele, provavelmente, principalmente banda pequena, né? Provavelmente não teria, tipo, é igual a gente, a gente tocou no Road Crew Fest, no Sepultura. Então, é um público que, tipo, ia ser difícil a gente chegar, né? Tipo, ah, tocamos no Sepultura. A gente é uma banda pequena ainda, então é uma coisa mais difícil, né? Mas aí a gente tocou lá no Road Crew Fest, então já deu uma visibilidade boa no festival. E vários outros festivais que têm uma visibilidade boa e as bandas, uma banda começa a pegar contato com a outra. É, tipo, é o festival online mesmo, assim. A intenção do festival, o espírito do festival manteve online, né? A galera se comunica, entra em contato com bandas que nunca se falariam, nunca nem trobariam. Às vezes o cara é lá do Pará, tá ligado? E você acaba virando contato, tendo descontato com o cara. E nesse festival que vocês tocaram junto com o Sepultura, né? Vocês tiveram uma boa... um bom aceito do público? E como que foi essa relação? Foi muito legal, cara. A galera curtiu bastante. A gente mesmo gravou, né? A gente fez toda a parte da produção, desde a captação até a captação de vídeo, até a captação de áudio. Então, a gente fez um... a gente fez tudo, né? A gente mesmo, independente, acho que dá um tchan a mais, né? A gente mesmo que fez. E a galera curtiu, entendeu? Então, bem, a gente não gastou nada, fez um festival legal, ainda produziu mesmo o nosso próprio material. Então, foi... e a galera gostou. Acho que esse... e foi um dos melhores, eu acho, até hoje. Foi muito bem aceito, a galera gostou bastante. Isso pode, por exemplo, abrir espaço pra vocês socarem em outros lugares que vocês não tocaram, por exemplo, quando essa pandemia acabar? Ah, com certeza. Pessoas que nunca ouviriam falar da gente já ouviram falar, né? Produtores e tal, então... E a gente tá trabalhando, né, cara? Não dá pra ficar parado, não, né? Esperando acabar a pandemia. Ah, sim, tá certo. Agora, mudando um pouco de assunto, o que que você falasse, né, do cenário musical, principalmente da área do heavy metal, né? Em São José dos Campos, em região, como que você enxerga, quais são os problemas e o que que poderia ser feito pra melhorar? É, eu acho que falta espaço, né? Não espaço, assim, porque tem algo com os pocos só, né? Eu acho que de espaço underground em São José dos Campos. Tinha um lado B, o lado B fechou. A gente tocou algumas vezes lá também. Que era um espaço muito importante e agora só ficou a óculos. Então, eu espero que ela sobreviva também a pandemia, né? Tem aquele grande também. Porque muitas casas estão fechando aí na pandemia. Então, depois da pandemia, eu acho que a galera pegar e tentar se unir mais e fazer festivais abertos ao público. Se organizar com prefeitura, com organizações não governamentais, patrocinadores e tal. E conseguir montar festivais abertos pra atrair bastante público mesmo. A cena de São José é a maior, né? São José é a maior cidade, maior PIB da região. Então, é a maior cena. Só que eu vejo que falta a união da galera, né? Tem bandas ótimas, que o Sinopsis e Atômica. Então, são bandas pesadíssimas. Na região tem vários, né? Então, inclusive, em Itaubaté tava rolando uma... Tipo, os festivais, né? Estava até a Metal Fest lá, juntava a galera. Então, eu acho que em São José era precisando disso. Os caras pegarem, sentarem ali, organizarem os festivais pra trazer público. Porque eu acho que o Metal, hoje, ele precisa de público. Eu acho que a gente tá deixando a peteca cair, deixando o negócio lá, tudo bem. A gente só vai tocar pros mesmos de sempre. Não, tem que trazer molecada, tem que fazer o negócio girar. Porque eu acho que o sangue jovem é ali que faz o negócio borbulhar, né? Você pega um show onde só tem gente mais velha, é legal e tal. Mas falta aquela energia, né? Que o mais novo transborda ali, natural. E eu acho que a galera tem que vir. E muitas vezes o cara não vai num festival pago ou num bar. Às vezes, porque é até menor de idade, né? Mas num festival aberto ao público, eu acho que é o canal mesmo pra trazer essas novas gerações aí. E por que você acha que as novas gerações que não estão acompanhando os shows do cenário aqui na região? Um dos motivos é a questão de ser maior de idade, né? Sem bar. É fechado, não vai menor de idade, tá ligado? É uma coisa meio... Você quer que uma criança, um jovem lá, adolescente lá de 15, 16 anos, vá num bar? Ele não vai poder entrar, tá ligado? Não legalmente, né? Mas tem que ter essas ações pra atrair um público maior. Eu acho que isso que tá faltando mesmo. Eu acho que, inclusive, eu acho que teve um nervoso aí, né? Uns dois anos atrás, falaram que foi legal pra caramba. Na praça. Foi ano passado. Ano passado, né? Ano passado. Então, pô, é uma coisa que deveria rolar sempre, entendeu? Aqui no litoral a gente tem o Caraguai Extreme Fast, que é aberto também. Cola muita molecada nova. E dá aquela oxigenada na cena, né? A cena vai ficando só aqueles mesmos, mesmos, mesmos. Vai morrendo. É normal também. Mas, mesmo assim, tem um pessoal da faixa de 18 a 21 anos que eu, particularmente, sinto falta, né? Na presença dos shows. Porque daí, exemplo, se você não captura o cara... Capturar. Olha o termo zoado, né? Mas se você não traz pro lado heavy metal da força o cara lá ali com 15, 16 anos, ele vai curtir ser caneja. Ele vai pro forró. Ele vai pro funk. Entendeu? Onde tem mulherada. O cara vai querer ir no rolê. Onde só tem gente velha lá. Os caras chatão. As minas bonitonas lá. Você não olha pros moleques. Os caras não vão querer ir, velho. É, tipo, é prático. Às vezes, o som não é muito bom da casa. Ou tem algum problema. Então, se a gente não fizer o rolê ser legal, ninguém vai querer ir, tá ligado? Eu acho que isso é um bagulho que a galera peca, tá ligado? Tem que ser legal. Se não for legal, pra que você vai pagar? Vai sair de casa pra fazer um negócio que não é legal e num lugar que não é legal? Você acha que o pessoal mais velho afasta os mais jovens dos shows? Cara, eu acho que não. Eu acho que, na verdade, o que afasta a molecada dos shows é a falta de pensar em trazer nesse público mesmo, tá ligado? Porque um moleque mais novo, ele não pode entrar no bar. Um moleque de 18 anos, ele vai no rolê que não tem outros jovens, tá ligado? Ele não vai querer ir. Ele não vai querer sair dali. E a galera mais velha, não. A galera mais velha vai tomar cerveja lá e escutar um som, entendeu? Mas ele esquece que quando ele tinha 18 anos, ele ia no rolê atrás das menininhas, entendeu? Ia lá ver a bandinha do brother e já ia pra ver as menininhas. Hoje não tem, entendeu? Então, o cara não vai. O cara não sai de casa mais. Não de graça, né? Só se for de graça aí, vai. Certo. Então, é uma continuidade. Queria que você me respondesse, né? O que a gente pode esperar dos shows depois que a fascina chegar? A gente sabe que tem uma enrolação aí, né? Em torno, principalmente aqui no Brasil, uma enrolação que tá bastante complicado, né? Pra falar outra coisa. O que que tá pra esperar? Complicado tem o nome, né? Presidente lixo lá, né? Mas tudo bem, né? Tem um país perfeito, né? Pode xingar que o espaço tá liberado. Pode xingar com vontade? Aquele filho da puta, tá ligado? Desgraçado. O espaço tá ligado. Tomara que alguém enfie uma vacina do tamanho no rabo dele, velho. Que ele tá fudendo. Ele simplesmente, esse negócio, essa enrolação aí vai matar metade do setor da indústria aí. O que não morreu ainda, vai morrer, entendeu? Ou vai ficar em estado terminal do setor da cultura, né? Que depende de público e tal. Então, quando voltar... Voltar... Se voltar, na verdade, a gente não... É difícil, cara. Mas se voltar, esse ano, 2021, eu acho que vai voltar com muita força, sim. Tipo, a molecada, todo mundo vai querer pegar, ir pro rolê, ganhar o tempo perdido. Mas eu não tô esperançoso em 2021, pelo cenário, né? Essa enrolação, tipo... São 200 milhões de habitantes. Se você não fizesse um... Vacinar 200 milhões de pessoas é um trabalho... É um épico, né? É um negócio que, sim, exigiria toda uma sociedade organizada com o mesmo objetivo exclusivo de fazer isso, né? É um trabalho colossal. E aí tem aquele filha da puta que fica lá falando bosta, tá ligado? Então, não sei se vai rolar isso em 2021. Porém, quando... Pode falar, mano. Desculpa, pode falar. Quando voltar, vai voltar com força pra caralho, tá ligado? Então, com certeza. Você falou dessas questões, né? Do... Da vacina, né? Você chegou a citar o... Essa desgraça, né? Que, infelizmente, hoje é o presidente do país. Queria que você me falasse um pouco, né? Qual que é a importância? O que o cenário Heavy Metal pode fazer, né? Pra tentar reverter essa situação, né? Pra tentar conscientizar essas pessoas que dão importância de... Tanto do cenário que nós estamos vivendo, né? E o que que isso dá relacionado, por exemplo, A Dinâmica de Shows, né? Ou... A indústria que gira em torno da Tita Sena, né? É, na verdade, eu acho que as bandas... Primeiramente, as bandas têm que se conscientizar, tá ligado? Que se não tiver vacina, não vai ter show. Então... Bem... Sem vacina, não vai ter show. Então, o coleguinha seu que tá falando... Ah, eu não vou vacinar porque o presidente falou, tá ligado? Ele não tá só sendo babaca, tá ligado? De não querer tomar vacina. Todo mundo sabe que ele fuma a It do Paraguai e toma vodka batizada, tá ligado? Ele não morre. Ele tá lá, vivão. Toma aquela cerveja de 1,50, tá ligado? Aquela local, tá ligado? Bagulho terceira divisão. Que é puro sabor rato e Chernobyl. E o cara não. Porque é vacina, eu não vou tomar porque não sei o quê, porque eu não sou obrigado. Porra, mano. Além de você estar sendo babaca, você tá pegando... E você tá trabalhando toda essa galera que tá querendo trampar com um show, que precisa viver dos eventos, né? Então, e as bandas têm que conscientizar isso. E o público deles, tá ligado? Eu acho que deixar bem claro, né, mano? Você tem que vacinar, tá ligado? Você não vai virar um lagarto, você não vai virar um dinossauro, tá ligado? É muito mais fácil você morrer, ficar atropelado na rua, do que morrer de uma vacina, tá ligado? Então, a galera tem que se tocar e as bandas têm que entender que tem um papel que se cumprir, né? Como pessoa pública, como... Os caras estão ali na frente e tem um público vendo, né? Então, acho que esse é o papel das bandas, hoje, que a banda pode fazer na pandemia. Fora as questões sociais, né? Tipo, o João Gordo lá, com aquele bagulho vegan dele lá, distribuindo comida. A galera que tá ajudando o pessoal do... O pessoal dos holds e tal, os técnicos. Que é uma coisa bem legal, né? É o que dá pra fazer. Mas, fora conscientizar e fazer as atividades sociais que conseguir, não tem muito o que fazer, tá ligado? É trampar, preparar pra quando um dia voltar, tá todo mundo mafiadinho. Você falou, por exemplo, das questões do road, a gente sabe que muita gente vive com música, através da música, né? O trampo do cara é isso aí. Você tem acompanhado a situação dessas pessoas? Como que tá? Então, o que eu vi é que, sim, essa galera hoje mudou de profissão, entendeu? Houve casos aí, tipo, o cara que é técnico de som de grandes festivais, hoje tá trabalhando de ajudante pedreiro, tá ligado? Ou coisas do gênero. Então, esse pessoal tá tendo que se virar nos 30 pra sobreviver, né? Então, enquanto não voltar, essa galera vai ficar aí em outros trampos, sobrevivendo igual todos nós, tá ligado? Porque da música hoje não dá, tá ligado? Sim. E a gente também vem acompanhando um pouco em relação à questão, né? Que, por exemplo, até no momento, antes da pandemia voltar a crescer o caso de infectados e de mortos, ou seja, você tinha, pelo menos em São Paulo, você tinha muita casa que já tava abrindo já, por exemplo, o Manifesto, o Aquarius. Como que você enxerga essa reapertura? Eu acho que se o cara pegar e seguir os panoramas ali da saúde que os caras pedem, pedem, tudo bem. Igual rolou do Crision lá, Dócio, teve, né, o povo não respeita nada, tá ligado? Fizeram bubuca e tal, mosche, mas eu acho válido, porque, meu, querendo ou não, os caras têm que sobreviver, né? Mas, infelizmente, eu duvido que, tipo, um show de um Crision lá pra mil pessoas, os caras consigam, ou eles vão fazer quantos shows daquele, tá ligado? Um só, só pra, acho que, sei lá, acho que fizeram só pra pagar, só pra pagar as dívidas, tá ligado? Porque não vai salvar os caras, tá ligado? E, infelizmente, enquanto não voltar a vacina, a gente tá amarrado. Os caras podem fazerem showzinho pra poucas pessoas, mas não vai ser a mesma coisa, né, mano? Não vai garantir nada. Você falou do Crision, né? Como que a gente segura o ímpeto da galera curtir esses shows, né? Porque, assim, a gente sabe, né, que a galera não fica parada. Por exemplo, eu vi uma live de uns shows, por exemplo, de um brother meu, né, de São Paulo, e que tinha uma moça que tava sem máscara, assim, tipo, aglomerada, isso tendo no manifesto. Cara, é organização, né, velho? Não tem... Não tem meio termo, tá ligado? Uma pessoa vai no mercado e tira a máscara. E aí? O que impede ela de continuar sem máscara? Alguém vai chegar na ela e falar assim, olha, minha senhora, ou você coloca a máscara ou você sai daqui, entendeu? E eu acho que é o único jeito, porque tem muita gente sem noção, muita gente que tá nem aí. Gente, às vezes, que até pegou a doença, tipo, pegou, passou, sentiu na pele que o negócio não é brincadeira, mas tá ali de palhaçada, entendeu? Então, eu não... O único jeito é a organização mesmo, pegar pesado e tirar essa galera e colocar... Não tem jeito, é segurança, mas aí acaba, tipo, o custo vai ser maior do que o que vai faturar, entendeu? Então, acaba, tipo, sendo uma coisa mais difícil do que... Não é fácil não fazer, tá ligado? Colocar lá mil segurança pra cuidar de 10 mil pessoas, não vai compensar, tá ligado? É uma coisa do tipo, assim. Então, eu acho que eu, por exemplo, não faria nada, tá ligado? De show, não. Sim. Sim. Você volta do lado B, mas o lado B, pelo que eu sei, teve aquele fest, né, que aconteceu em março. Foi, inclusive, uma semana antes da pandemia. Mesmo assim, quebrou? Parece que sim, cara. Pela última coisa que eu tinha ouvido falar, tinha fechado. É, como que ia ficar? O cara já tava, o negócio de situação já tava ruim, antes da pandemia. A pandemia veio, acabou, né? É uma pena, porque era um... Era um parte de um espaço, né? É um dos únicos, né, que tem esse, né? São José. É, é um... Tanto pra as bandas tocarem, tanto pra ir. Agora, o resto tá com os pocos pra... Ou tentar curtir em São Paulo. Ah, não. E São José tem um puta espaço, cara, uma cidade central ali, da região do Vale, né? Então, tomaram... É igual aquele negócio, tomaram que a galera pegue e alguém decida abrir um bar novo, né? Isso ia ser muito bom. Você falou das bandas, né? São José, por exemplo, é a cidade do Atômica, né? Como que... Como que... E como que era... Primeira pergunta, como que era antes, né? E o que que aconteceu pra chegar ao ponto de ter só uma casa de show pras bandas? Cara, eu não sou tão antigo assim, mano. Desculpa. Eu não lembro. Eu, na verdade, não era nascido, tá ligado? O Atômica é bem mais antigo. Eu sou mais novo, tá ligado? Então, quando eu bem... Quando eu me toquei na cena, já era cidade do Atômica e já tinham... Já tinham... Já era só os pocos lá do B, tá ligado? Não, sim. Mas o que que você acha que poderia ter... É que ter caiu bastante? Ah, eu... Pelos eventos que eu acompanhei no Lado B, no Lado B, a galera em São José, eles... Como tem um poder aquisitivo maior, tá ligado? É uma cidade que tem muita fábrica, rola muito dinheiro, a galera vai pra São Paulo, tá ligado? Porque lá vai ter os melhores bares, as melhores bandas, então... Fica meio... A competição fica meio desleal. Então, o cara que tem grana vai pra São Paulo, não vai ficar aí. E... Daí os bares começaram a esvaziar, tipo... Os rolês que eu fui, que eu toquei, inclusive, não foi bom do público, tá ligado? Não sei se foi problema com os produtores, se organizaram mal, ou... Enfim. Mas... O que eu vi é que pro underground mesmo é difícil. Eu vi... Eu fiquei sabendo aí que rolês que foram bons, foram Surra, o Crision, o próprio Crision, o Rato de Corão, nos últimos anos, né? Então, fora isso, a maioria das outras bandas é... Foi bem difícil mesmo. Sim, precisa melhorar, por exemplo, a questão de divulgação, né? Fazer algo... Como... Trabalhar algo melhor nessa parte? É, eu acho que sim, né? Tem que trazer público. Se você não traz público, você não paga a casa, você não paga as bandas, você não faz nada, tá ligado? Então, eu acho que hoje o grande problema dos produtores e senhores é levar o público. E outra, trazer sempre as mesmas bandas batidas que não trazem público. E eu acho que a galera, os caras têm que se reinventar aí. Tomara que a pandemia desse... Esse ânimo da galera se reinventar e tentar mudar a situação pra melhorar, tá ligado? Tem uma pergunta que eu vou fazer pra você no final, mas já quero adiantar uma parte dela. Você acha que, por exemplo, se misturasse bandas autorais com bandas tributos ou bandas covers, qualquer nome que você queira que dá, isso ajudaria a trazer público? Como acontece no manifesto? Cara, eu, sinceramente, eu sou... Os caras zoam até aqui no litoral que eu sou anti-cover, tá ligado? Tipo, primeiro que essas bandas elas não deviam existir, porque eles estão tocando um trabalho autoral, muitas vezes não pagam nada. Tipo, eles estão, na verdade, são bandas piratas, né? Porque eles não pagam os direitos autorais dessa banda pra eles estarem tocando, entendeu? Eles usam o nome do logo, tudo, então, quer dizer, é tipo um estelionato, que você pega todo o material, a arte, tudo da banda e monta e faz ali, tá ligado? Então, eu acho que, primeiramente, isso aí tinha que ser considerado ilegal. Que é outra coisa, é como que você concorre e os caras ficam bravos até falando, meu, como que o overdose nuclear vai concorrer com o cover do Metallica? As músicas do Metallica tocam na rádio faz uns 30 anos, os caras já tem todo o layout de tudo, os caras não investem em nada, eles só precisam ter o instrumento, tocar aquelas músicas e pronto, entendeu? Então, eu acho que só aí a concorrência já é bem desleal. E o brasileiro acostumou, o brasileiro acostumou a ir no cover, ele gosta lá de escutar o entre-sema dele, tá ligado? Ele não quer conhecer nada novo, ele acha que o novo não existe, que o novo é ruim, ele tá preso no saudosismo dele que ele ouviu lá nos anos 90, nossa, aquela música da tal banda, que boa que é, eu quero ouvir ela pra sempre. E não acontece em outras cenas, por exemplo, do punk rock, tá ligado? A galera do hardcore, os caras sempre gostam de coisas novas, tá sempre surgindo bandas novas. No rock e no metal, tem esse conservadorismo musical muito nutrido pelas bandas covers, né? Então, não é choro nem nada, mas banda cover, é tipo, eles são culpados da cena tá bosta, tá ligado? Eles estão ali se alimentando, não criam nada novo, eles só, eles só pegam o dinheiro e tocam. Mas se, mas se, por exemplo, eu fui, acho que algumas vezes no manifesto em São Paulo, mas, por exemplo, se trazer uma banda, misturar eventos com bandas autorais e banda covers, tributos, você acha que não seria a saída? Não, mas aí tem que ver lá como que foi, tá ligado? Os caras pagaram a banda cover? Quanto que os caras pagaram? Eles pagaram, eu tenho certeza que pagaram muito mais pra banda cover, porque é pra banda toral, tá ligado? Acaba virando, tipo, ah, a gente vai colocar essa banda aqui pra ajudar, mas você não tá ajudando, você tá dando esmola, tá ligado? Você tá fazendo um favor pra quem, velho? Mas a banda cover tá levando dinheiro pra banda toral, o cara que paga tudo, que faz tudo, você tá dando um espaço, tá ligado? É sério? Ou pagando uma mixaria, só uma esmolinha, tome, fique feliz, tá ligado? Vou te dar ajuda de gasolina aqui. Então, são coisas que são complicadas, eu, não é desvalorizando o trabalho dos outros, né, mas eu acho que se cobrassem os direitos autorais dessas bandas aí, já não ia existir, tá ligado? Porque daí não ia, o custo-benefício não ia bater. E é pra onde eu tô vendo que a cena vai, tá ligado? Principalmente na internet hoje, tá tendo um cerco muito grande em cima dos direitos autorais. Hoje, se você pegar no seu programa e ligar lá uma música que não tá licenciado, seu programa pode cair, tá ligado? Então, eu acho que as gravadoras e tal, nessa pandemia, ficaram desesperadas, né? Tão travado tudo e os caras tão fechando o cerco, principalmente na internet. Então, eu acho que da internet pra tipo físico, eu acho que é questão de tempo. Você falou da banda autoral, queria que você falasse um pouco pra quem estiver assistindo a esse programa, como que é uma banda sobreviver nesse cenário, que precisa tudo precisa pagar, tudo custa, né? É, não, eu falo que é onde os fracos não tem vez, é tipo, hardcore, nível muito difícil, vai gastar, vai se fuder, vai, muitas vezes não vai ganhar nada, mas, é outro negócio, é arte, né? Então, a gente faz por amor maior, tá ligado? E o que entra, lógico, a gente agradece muito porque, pô, é legal, né? E com o nosso trampo mesmo, né? Não é com o trampo dos outros. Bom, a gente tem todo esse benefício, mas é, e é difícil, é uma cena concorrida, é uma cena difícil, não tem, mulher de chato, tá ligado? Quantas bandas você vê aí surge, faz um ano, acaba, tá ligado? A maioria das bandas não duram um, dois anos, porque a realidade é muito cruel, principalmente hoje no underground, né? O banda, você pega bandas consagradas aí, que os caras não ganham dinheiro, velho, os caras não ganham dinheiro, pra falar que eles ganham dinheiro, é mentira. Apertar, os caras passam na oferta. E quem que seriam essas bandas? Ai, aí não dá, né, mano? tem algumas aí. Então, é difícil. Hoje, a maioria dos caras tem outros empregos, tem outros trabalhos, outros corres. Então, viver exclusivamente da banda, no Brasil, é assim, vamos dizer, é meio que uma utopia. tem pouquíssimas bandas. Só se o cara tem um estilo de vida muito humilde, muito simples, assim, tipo, bem, qualquer dinheiro que entrar, é o que eu vou viver. Mas se o cara quiser apagar a internet da casa dele, ele já tá ferrado, tá ligado? Não, sim. Tem uma outra questão também, né, que é a questão das mídias digitais, né? Como que a, overdose lida com as mídias digitais, principalmente o Spotify e outros aplicativos de música? Cara, na verdade, essa é a outra parte fodida, né? Você pega, você ganha muito pouco. Você ganha, deixaria por play lá, no Spotify, nas mídias sociais, nas redes e tal. Mas só que a gente fala assim, bem, olha, você pode ganhar nada ou você pode ganhar um pouco. O que você quer ganhar? Aí você fala assim, bem, ou o cara pirateia a minha música ou eu libero ela quase de graça. E não é um dilema, é um dilema de toda a indústria musical, tá ligado? Desde o, da overdose nuclear até o Metallica. Você acha que o Metallica tá feliz em ganhar, se me enxaria de plays? Não, os caras não compensam. Se ele vendesse, tudo aqueles de play, ele vendesse CD, os caras estavam muito, 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 muito mais ricos. Então, é difícil, cara, essa parte daí, eu acho, mas só que o que eu vejo é que é uma armadilha. É uma armadilha pra população, tá ligado? É, eles estão ensinando a galera e a galera tá se acomodando a simplesmente clicar no aplicativo, escolher a música dela, tipo, o cara tá desaprendendo a ser pirata, tá ligado? De internet. Chegar lá, ir no site lá, baixar pirateado, ou entrar num torrent, a galera tá começando a não conseguir fazer isso mais, já tá desaprendendo. Que era uma coisa normal, né? Você pega nos últimos 20, 30 anos. Então, a galera tá desaprendendo. Então, a partir do momento que a galera desaprende totalmente, os caras vão lá e colocam lá o preço que eles quiserem na música e já era. Aí já lascou. Seria uma maneira de precarizar o trabalho da Amanda nesses aplicativos? Também. Se os caras... É precarizado. É hiper precarizado, né? Os caras, eles pegam lá a sua música, colocam lá e pagam o que eles quiserem. Sim. E como que faz, né, pra gente reverter essa situação? Porque pra muitos, né, eu vejo que o CD, né, por exemplo, começa a ficar obsoleto. Como que reverte essa situação? Cara, eu acho que a reversão vai ser do próprio mercado, né? O próprio mercado da música, igual eu falei, né? A galera tá caindo nessa armadilha, a partir do momento que ela estiver presa lá no Spotify, vamos dizer, que eles não tiverem outras maneiras de estar chegando na música, os caras vão pagar quanto precisar, entendeu? Porque você não vai ter mais a via do pirata, você não vai ter mais o camelô na rua vendendo, então você vai ter que pagar, tipo, voltar a pagar por música. Eu vejo que o cenário positivo é esse, você chegar e, tipo, você começar a ganhar dinheiro de verdade na internet com música. Eu acho que esse é o caminho que deveria seguir, mas o caminho que pode seguir é justamente o contrário, né? Continuar precarizando cada vez mais que a saturação do trabalho vai ser cada vez maior e cada vez mais gente dando música de graça e até que não tem valor nenhum. Certo. Essa quarentena, né, que foi mais de uma quarentena, durou o ano inteiro, né? Tem sido bastante difícil, né, pra todo mundo em todos os aspectos da vida, né? Qual que é a importância da arte, na sua opinião, durante esse período? Eu acho que a galera começou a usufruir de arte mais do que nunca, né? De filmes, de música e, querendo ou não, você, às vezes, ficar num home office trancado em casa, você não tem pra onde correr. Mas se você ligar um filme ali, vai distrair sua mente, você vai ir pra um lugar diferente, né? Você vai viver coisas novas que ali trancado você não vai conseguir viver. a mesma coisa com a música. Ela dá um ar de vida na pessoa, mesmo ela estando numa situação ruim. Acho que teve um papel muito pra saúde mental das pessoas, né? E as pessoas, acho que, reencontraram esse valor da cultura, né? Real, assim. Como, nossa, é a sustentação da minha vida que faz muito bem pra minha cabeça e me ajuda na minha questão pessoal, né? E acho que a galera tava deixando meio de lado, né? E isso ajuda, né? A combater essa visão de achar que todo artista, que artista é vagabundo, que artista não trabalha? Cara, isso é uma visão totalmente escrota, é uma visão brasileiríssima, tá ligado? É uma coisa muito brasileira isso aí, achar que artista é vagabundo, tá ligado? E acho que vem da questão da ditadura, né? Os caras perseguiram muito artista e tal, acho que eles, os militares criaram essa concepção de um artista vagabundo, né? É o subversivo, é o cara que vai... Opa, tem um problema aí e a gente já tá voltando. Esperar um pouco, né? A entrevista com o cantinho da... É mais ou menos o que a gente quer mesmo, os caras voltaram a valorizar, inclusive eu espero que isso dê o retorno na hora que a gente voltou no... Caiu aí? Travou? Travou, mas pode continuar. Pode continuar. Enfim. Sim, e você acha que ainda hoje isso tem peso, essa visão, né? Em relação à questão dos artistas? Ah, fica travado, né? Fica lá no subconsciente das pessoas, principalmente das pessoas mais velhas, de achar que é artista vagabundo, que é artista não trabalha, que não é trabalho, porra, é trabalho pra caralho, velho. mas eu acho que fica lá no fundo cultural lá da sociedade, fica lá travado, sim. Hoje, né, com toda essa situação, esse caos, né, você acha que ainda, você acha que existe algo alimentando essa visão contra os artistas? Essa situação? Não, o bolsar, né, velho? O cara é totalmente contra a arte, contra a cultura, tá ligado? É um escroto do caralho. Tem nem como falar bem, né, velho? A única coisa que ele faz bem é quando ele fica quieto, não faz nada. Aí a gente tá ganhando. Quando ele não faz nada, a gente tá ganhando. É. Por isso, a gente só tá perdendo. Sim, sim, porque eu vejo que uma das coisas que hoje, na atual situação política, né, já que você citou o boçal, né, no, anteriormente, que eu vejo que uma das coisas da situação política é que é o ataque, né, nessa contra a arte, né, ataque contra a cultura, de falar, de atacar os artistas, né, principalmente, né, os artistas que se posicionam, né, é um algo que... Mas por quê? Por que que você acha? Porque o artista, ele vai questionar, tá ligado? Ele não vai pegar e falar, ah, tudo bem, Bolsonaro, aqui, olha, eu vou marchar pra você. Não, não vai, velho. Ele vai questionar, vai falar, e aí, por quê? Tá ligado? Por que que eu tenho que fazer isso? Por quê? Ele vai pegar e, se ele não gostar da resposta, ele vai pegar e vai meter na arte dele, tá ligado? E vai espalhar aquela merda. Então, nenhum ditador do mundo gosta de música, velho, gosta de cultura. Eles gostam de dar cultura ali, latada, né? Aquele negócio ali, artificial, programado, estruturado, com o dinheiro deles ali, controladinho. Aquilo ali é cultura pra eles. Fora daquilo, não é legal pra eles. Porque você não vai virar contra o cara que tá ali tentando pressionar, tá ligado? Sempre a arte, a cultura é solta, é livre, é de verdade, é livre, né? Então, os caras não tem como controlar. Então, o que eles fazem? Eles cortam verba, cortam isso, cortam aquilo, vai falar mal de mim mesmo? Vou cortar mesmo. Vai, lógico, mano, mas a cultura e a arte é isso, né? Então, ele tem mais em cortar mesmo, senão a gente vai falar mal dele, dobrado. Não, sim. E, já que a gente tá conversando em relação a isso, hoje a gente vê, por exemplo, que muito, muito pessoal que tá junto com a gente nos colês, né? que tá com a gente no cenário do heavy metal, fala que heavy metal e política não se mistura. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que heavy metal é liberdade e cada um faz a porra que quiser, tá ligado? Então, se o cara fala, ele tá cagando regra, tá ligado? Ele tá falando lá do heavy metal e política não se mistura. Mas heavy metal é liberdade. Se o cara quiser falar que um cadáver tá estuprando um ET, ele vai falar, tá ligado? Se ele quer falar sobre o que ele quiser, metal é liberdade, sempre foi. O cara fala o que ele quiser, sobre quem ele quiser, o que ele quiser. Então, a partir do momento que o cara falar, não, não o quê, meu? Quem é você pra falar o que é, o que não é? Tá ligado? Então, se o cara, ele achar ruim, não ouve, tá ligado? Fale mal da banda, não goste da banda, no caso. Mas, eu queria cagar regra, velho, vai cagar regra na casa do caralho. Não, certo. Hoje, hoje a gente vê várias bandas, né, que sofrem um certo, coisa com isso, principalmente, por exemplo, o Nervosa, né, que fala sobre política nos shows, nas letras, né, da música, né, bastante, e aí, infelizmente, sofre um certo rechaço, ainda apesar da fama da banda ser bem maior, né, já que a gente se deu nervosa, né, seria interessante, qual que é a sua opinião das minas que começam a fazer música, principalmente, as minas do Nervosa, agora tem a Krypta, a mais, o Torbio Squad, não, cara, eu acho que é super, hiper válido, porque eu acho que um dos programas da nossa cena é justamente ela ser composta de homens, que é um bagulho que mata, tá ligado, um lugar que só tem homem, acaba virando uma zona, tá ligado, fica um lixo, vai morrendo, tem que ter, as minas participarem, a gente mesmo sofre com isso, porque, por exemplo, você pega um show, 80% de homens, cara, pra mais, tá ligado, então, você vai, quantas pessoas estão no público, 90% de homens, isso não é um público normal, tá ligado, o certo seria, ah, não, tem uma predileção de homens, tem o 60% de homens, mas não, cara, chega a 90%, então, essas minas, tão, dando, fazendo, tocando, trazendo, elas podem atiçar outras minas a participarem dos rolês, a fazerem a cena, a crescer, né, então, eu acho muito importante, elas estão merecendo o protagonismo que elas estão tendo, tá ligado, na cena, porque, realmente, é algo novo, não é novo, né, sempre teve, mas, é uma coisa que, tá no momento, né, o momento, delas mesmo, tá, arregaçando ali, arrebentando, isso aqui no Metal Brasileiro, hoje, tá representadíssimo, então, fora isso, cara, faz parte, tem que trazer, porque a cena vai crescer, tá ligado, querendo ou não, as mulheres ainda são uma minoria gigantesca, cada 100 bandas, duas é de mulher, o público, 90% é de homem, 80, 90% é de homem, então, não é, não é, acaba não sendo legal, tá ligado, não vai ajudar o negócio a crescer, vai ficar empacado nisso. Sim, e por que que, né, por que que as mulheres estão se afastando do cenário do heavy metal, tipo, qual que são os motivos, na sua opinião? Cara, eu acho que os motivos são os mesmos de sempre, né, rolê, as meninas saindo dos rolês, por violência, por medo, por falta de ter uma imagem ali de uma mina no front mesmo, tipo, nervosa, acho que essas meninas fazem a despertata, tá ligado, dentro das outras meninas, pra vontade de estar participando, eu acho que isso, essa representatividade pesou muito pra essa diminuição absurda, né, que hoje não tem mulher no rolê mais, é minoria da minoria, eu acho que esse é um dos problemas, tá ligado, e a violência, eu acho que pra mulher é muito foda, né, ela vai sair de um rolê duas, três horas da manhã sozinha, tá ligado, a gente sai duas, três horas da manhã do rolê, mas pode acontecer alguém tomar seu celular, isso acontece, infelizmente, mas ninguém vai te violentar, ninguém vai te estuprar, ninguém vai fazer nada com você, fora roubar, te roubar, já elas estão aptas a sofrer uma violência ali, né, mano, então, acho que isso pesa também, questão de segurança, assim, e é isso aí, eu acho que o metal também é muito masculino, né, metal, eu acho que é uma cultura bem masculina, e você acha que o cenário é hostil às mulheres, por exemplo, a questão de assédio, a questão do cara... Ah, rola muito, já vi muito, já vi muito, é escroto, tá ligado, tipo, os caras assediam mesmo, e... tá errado, né, mano, eu acho que é uma coisa que... É o reflexo, né, da sociedade ali, e essas minas, elas estão trazendo essas questões pro debate também, né, esses dias eu vi, eu vi um post, no dia que teve a live do Torture Squad, no manifesto, vários comentários, assim, que você fala assim, meu, da onde esses caras saíram, tá ligado, direto de uma caverna, pra ficar digitando bosta no YouTube, tá ligado, é uma galera que, meu, é um atraso, tá ligado, os caras estão na cabeça deles lá na época da caverna, falando comentários sobre a mais, sobre relacionamentos, sobre o corpo dela, tá ligado, coisa que, meu, não faz sentido, tá ligado, hoje em dia, 2021 quase já, né, e os caras ainda estão, tipo, ofendendo as pessoas, a mulher na internet, tá ligado, achando legal, ó, eu sou bonitão, olha que legal, vou xingar a mina aqui, do vocalista da banda, porra, meu. E assim, e esse tipo de comentário, você fez com mais frequência, ou é uma minoria? Do que de escroto, é, é uma minoria, eu acho, né, mas, é uma minoria que incomoda pra caralho, né, velho, eu acho que ninguém merece ser, ofendido por causa de aparência, ou coisa do tipo, ou pelo sexo, no caso. Certo. E eu queria que, agora, você falasse um pouco, né, das influências do Overdose Nuclear. Então, o Overdose Nuclear, a gente se intitula como metal do mangue, né, então, porque a gente criou a tuba e tal, e a gente, fala assim, bem, vamos criar o nosso próprio gênero de música, o metal do mangue. E a gente tem, basicamente, a gente é uma banda de thrash metal, tem bastante thrash ali, né, na raiz nossa. Detálica, Megadeth, Anthrax, Testament, Slayer, Creator, um pouco de thrash alemão, um pouco de thrash americano, thrash brasileiro, thrash depth do Sepultura, eu acho que é um marco aí pro mundo inteiro, inclusive, pra gente. Temos um pouco de groove metal ali, do swing e tal, e eu acho que é uma banda que é bem a nossa base, assim, de construção de tudo, que é o Black Sabbath, né, eu acho que o Black Sabbath é a maior influência nossa, tipo, de inspiração, de tudo, é o Black Sabbath mesmo ali, onde que a gente busca toda, assim, a essência mesmo da banda ali, aqueles quatro caras ali construíram tudo, tá ligado? Eu acho que ali é a nossa pedra angular, a gente pensa em alguma coisa, o Black Sabbath faria isso aqui, tá ligado? Acho que o Black Sabbath é a nossa pedra angular. Sim, e o Angra, né, não sei, acho que começou com o Angra, toda essa mistura, né, do metal, no caso do metal, o Angra é diferente, bem diferente da questão do thrash, com ritmos brasileiro, isso abriu uma porta, das bandas fazerem música? Não, tem, com certeza, o metal de lá pra cá, aprendeu a misturar bastante, né, o nosso próprio estilo musical natural brasileiro, com o heavy metal em si, Sepultura fez isso muito também, acho que o Sepultura chegou no ápice, né, ali no roots, ali de misturar a brasileiridade com o metal, né, então, acho que com certeza, os caras abriu uma porta, e hoje tá aí, e é uma coisa que fica muito bom sempre, né, é uma coisa, representa o metal, representa a gente como brasileiro. E, isso, faz pouco abrir a cabeça da pessoa que escuta, por exemplo, o estilo, pra dar atenção a outros estilos que estão na música? Com certeza, o cara já tem, às vezes ele tem uma cabeça fechada ali, ah, só escuta o metal, aí ele pega e escuta um bagulho, um samba metal ali, um bagulho bem louco, o cara, caralho, olha que legal, e eu acho que é o caminho, velho, principalmente pro músico, eu acho que o músico não pode ser tapado, tipo, ah, só escuta uma coisa, só gosta de uma coisa, só escuta uma banda, ele tem que ouvir música, tem que ver música, né, então, eu acho que todas as músicas são válidas, inclusive. Sim, e, entendi, queria que você falasse, né, um pouco da relação da overdose contra as bandas na região. Cara, a gente tem uma relação muito boa, com todas as bandas da região, tipo, a gente não tem problema com nenhuma banda, e a gente, inclusive, a gente tem o nosso festival, né, Inverno de Aço, que a gente faz em dois, dois anos, e a gente traz várias bandas do Vale, do Litoral Norte, sempre, eles sempre vêm aí pro nosso festival, tipo, as bandas que a gente mais tem contato aí, é o Key Sinopsis aí de São José, os caras são fodidos pra caralho, o Ancestral Malediction de Trememberg, os monstros aí sagrados do Vale, cara, o Ancestral, foda, os caras são monstros, e, várias outras bandas aqui do Litoral Norte, tem o Key Institution, e tem o Red Crush de Talboté, tem essas bandas aí, são parceiraças nossas aí, nos nossos corres aí. Certo, e pra fechar, né, planos por futuro? Cara, esse ano, a gente tava pra gravar um clipe novo, a gente não conseguiu, pela temporada, e no dia que a gente marcou pra gravar, choveu, a gente morou em baixo, a gente morou na chuva, né, então, é foda, a gente ia fazer um, um bagulho muito louco, a gente vai fazer ainda, mas ano que vem. Então, começo de 2021, a gente vai lançar um clipe, aí provavelmente, pro primeiro, pro final do primeiro semestre, a gente vai lançar outro videoclipe, que já tá também gatilhado, e a gente já tá compondo o próximo álbum, né, então, a gente vai tentar entrar em estúdio ano que vem, pra lançar em 2022. Então, pelo jeito não vai ter show em 2021 ainda, a gente vai aproveitar esse vácuo aí, pra conseguir trabalhar bem mesmo, e não ter que correr, né, porque o nosso álbum já tá ficando antigo, porque é 2019, é o nosso primeiro álbum, então, a gente vai aproveitar esse vácuo aí, da ausência de shows, pra tá fazendo as composições com calmo, e bem feitas mesmo, fazendo um trânsito bem longo. Certo. Candinho, tamo aqui chegando, tamo chegando aqui no final de uma entrevista, né, da entrevista, primeiramente, quero agradecer por você ter aceitado o convite, né, gostei bastante, gostei bastante da conversa, né, do que a gente teve aqui, acho que foi bem legal, e passo pra você as considerações finais. Opa, eu que agradeço, Guilherme, valeu mesmo aí, pelo convite, muito obrigado a todos aí que estão assistindo a gente, tá ligado? Então, foi muito legal essa conversa, a gente, pô, bateu papo com bastante coisa, né, a gente foi do lixo ao luxo. Então, quero agradecer, um salve aí pra galera, a pandemia vai acabar um dia, não adianta querer criar expectativas, mas também não adianta achar que nunca vai acabar, vai acabar, e a gente vai voltar, vai fazer os shows, vai ser legal pra caralho, e aproveitar esse tempo pra tá, né, se reaproveitando, estudando coisas novas, tentando tá desenvolvendo, tentando coisas novas, e evoluindo no que der, então não ficar esperando, e não ficar ansioso também, que vai voltar, pode ficar, tá, tranquilão. Valeu galera, muito obrigado aí, muito obrigado pelo espaço, valeu Guilherme, foda, muito foda. Então, pra fechar, né, peço pra quem estiver assistindo esse vídeo, se inscrever no canal do YouTube, Mesa de Debates, né, curtir esse vídeo, pra ter bastante projeção, né, curtir também, né, a página do Facebook, né, do Mesa de Debates, seguir o canal no Instagram, né, onde a gente divulga as matérias, as entrevistas, e pra poder o canal crescer e iniciativas como essas também crescerem e se expandirem cada vez mais, né. Então, Candinho, mais uma vez, quero agradecer por ter aceitado, também quero agradecer as pessoas que estão assistindo, e tá iniciando mais uma entrevista do Mesa de Debates, fui. E aí, Obrigado.